Agora ou Nunca Eu sei lá, aquela vida Que eu ainda não vivi Agora ou Nunca Se hoje é cedo ou amanhã Já é tarde Agora ou Nunca De promessas e juras fugir Não sou cobarde Mas nos anos que passaram Aprendi que até final Para bem ou para mal Quero a verdade Mesmo que eu siga Sempre sozinho Ninguém me diga Qual o caminho Agora ou Nunca Quero a esperança que a alma procura Agora ou Nunca No meu mundo não existe o céu Neva tão escura Quero o sol que apaga o véu Da ilusão Que me ilumine Nesta longa escuridão Agora ou Nunca Para longe as mentiras que eu via Agora ou Nunca Se o amor me voltar a chamar Um novo dia Cá me encontra Eu estarei neste lugar Se finalmente vier Como eu quero Aqui eu espero Agora ou Nunca Agora ou Nunca Agora ou Nunca Agora ou Nunca Eu espero